Oi, tudo bem? Gente, olha, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou gravar esse vídeo? Eu ia gravar outro vídeo, vocês podem até ver aqui as comprinhas, mas chegou uma coisa muito importante pra mim já fazia muito tempo que eu tava esperando, porém, não sei porque não tinha chego, porque na verdade eu sei porque eu tinha que fazer um cadastro no YouTube e por isso que eu ainda não tinha chegado a minha placa, a nossa placa, não é minha, é nossa Gente, chegou a minha placa e obviamente eu não poderia deixar de vir aqui e agradecer vocês pelo carinho e por vocês estarem me acompanhando sempre aqui nas redes sociais, aqui no Instagram, aqui no YouTube e eu vim abrir com vocês, né, porque eu tava muito ansiosa e queria compartilhar com vocês porque esse prêmio não é só meu, é nosso e chegou ontem, tá? Eu não vou chorar e chegou ontem, tá, gente? Eu já até passei aqui a faca pra ser mais rápido e olha, ela veio aqui, veio com esse negócio daqui vem uma caixinha do YouTube que vem dizendo, é, lembra do seu primeiro inscrito e do sétimo ou do milésimo? muito provavelmente lembra-se, sabemos que vai seguramente lembrar do seu sintésimo milésimo subscrito muito provavelmente lembra-se, sabemos que vai seguramente lembrar-se do seu sintésimo milésimo subscrito os fãs podem te encontrar no seu canal numa pesquisa no YouTube através de um amigo ou talvez o seu canal tenha aparecido no vídeo recomendado enfim é uma cartinha de agradecimento mas eu não vou ler, senão eu vou chorar e chegou a minha placa de 100 mil tipo, eu esperei muito por esses 100 mil inscritos no canal e eu vim compartilhar com vocês essa nossa conquista, a minha e de vocês e vim agradecer olha, a placa é muito bonita olha aqui, gente e vim agradecer pelo carinho pelo... por vocês me acompanharem aqui sempre muito obrigada sem vocês isso daqui, ó, não aconteceria mas eu vim agradecer no fundo do meu coração muito obrigada pelo carinho por vocês estarem aqui por vocês estarem aqui comigo sempre obrigada, obrigada, obrigada eu amo vocês muito, 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 muito mesmo é isso, tchau